Tô apaixonada na pegada de tralha que ele tem Cabelinho na régua, esse tipo eu conheço Amor à primeira vista, quando ele passou por mim Jeitinho de bandido, sabe que eu gosto assim Marrentão, meu coração bate forte Trajadão, de celular no suporte Marrentão, meu coração bate forte Trajadão, de celular no suporte Trajadão, celular no suporte Ela se amarra porque eu tô forte No pescoço eu tô cheio de ouro No meu bolso cheio de malote Elas sabem que eu sou do corre E por isso que elas se envolvem Muito marrento, muito posturado E o coração dela bate forte Marrentão, meu coração bate forte Trajadão, de celular no suporte Marrentão, meu coração bate forte Trajadão, de celular no suporte Ou tu fala mal, ou tu paga palma, mano Esse é o Télio, o cara que mais estoura música no universo Tô apaixonada na pegada de tralha que ele tem Cabelinho na régua, esse tipo eu conheço Amor à primeira vista, quando ele passou por mim Tem jeitinho de bandido, sabe que eu gosto assim Marrentão, meu coração bate forte Trajadão, de celular no suporte Marrentão, meu coração bate forte Trajadão, de celular no suporte Trajadão, de celular no suporte Ela se amarra porque eu tô forte No pescoço eu tô cheio de ouro No meu bolso cheio de malote Elas sabem que eu sou do corre E por isso que elas se envolvem Muito marrento, muito posturado E o coração dela bate forte Marrentão, meu coração bate forte Trajadão, de celular no suporte Marrentão, meu coração bate forte Trajadão, de celular no suporte Marrentão, meu coração bate forte